Depois do goleiro fazer sua parte, Juca mostrou oportunismo ao abrir o placar. Paulo César ampliou de falta e deu mais tranquilidade. O Remo sucumbiu e a torcida arrastou o Criciúma numa correnteza de alto astral. Paulo Baier entrou no clima, fez mais um belo gol. Tão bonito quanto o de Anderson Lobão, o último da goleada de 4 a 0. É o Criciúma a um passo da Série A.